É rapaziada, eu tinha comentado pra vocês e se concretizou, o Dragon Ball GT tá confirmado aqui no Dragon Ball Sparking Zero, eles mandaram um trailer, eu ainda não conferi pra deixar pra reagir aqui junto com vocês e ver aquele quadrozinho com todos os personagens ali e meio que especular um pouco quais são os próximos, os últimos personagens a serem confirmados aqui no game. Então chega mais galera, vamos reagir e vamos comentar aqui sobre esse roster e se curtiu aqui o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal mano, a gente faz vídeo aqui todo dia, então bora nessa! Tá a fim de pegar uma roupa pra ficar aí no estilo e esbanjar um pouco do seu gosto? Então dá uma olhada na nossa coleção oficial do ataque crítico da coleção de camisas na loja.com.br barra ataque traço crítico. Lá tem diversas opções de camisas, desde regata, camisa de manga comprida, além de moletom com várias cores, estampas e até estilos, tipo essa camiseta raglan aqui, diferentes que você pode selecionar. Então chega mais e dá uma olhada na nossa coleção de camisas da loja que vai estar aí no link da descrição pra você ficar aí no estilo. Fala galera, aqui é o Kaká e vamos reagir, né? Finalmente o trailer do Dragon Ball GT no Sparking Zero. Cara, eu gosto muito do GT, muito, muito, muito. Então bem legal de ver ele aqui. Bora nessa, vamos reagir. O meu nome não é Kakarot, agora eu estou louco. Foi você contra o universo. Até a próxima! Realmente, meu tamanho não tem nada a ver com isso. Eu sou mais forte do que eu já tinha. Grandpa, você totalmente esqueceu de mim, não é? Não aguenta a vozinha do golpe de criança também no americano mesmo. Só aí já são dois personagens, né? É do Goku, o Baby Vegeta. Na moral, que é essa a voz do Baby Vegeta no americano? Cara, esse jogo é um crime não virtuoblado em português, né? Super Baby. Super Baby 2. Será que vai ter aquele Osaru boladão? Dorado. Deve ter um Ubi fudido com o Magibu, né? Com o poder que eu ganhei do Buu, eu vou te levar! O sorriso esplandecente, ó. A melhor transformação do Goku, véi, de longe essa aí. Tá louco. Pô, eu lembro que o dublador do Goku americano tinha falado sobre a modulação. Ele faz uma voz um pouquinho diferente. Foi aí que ele vazou o Super Saiyajin 4, né? E realmente, ele faz uma voz bem diferente pro Super Saiyajin 4. Eu vou governar o universo! Ah lá! Pô, será que vai ter todos os dragões ou vai ser só o Shin? Ô, o Mega Saiyajin 4. Uhul! Vigitão não pode faltar, vai ter as fusões. Atendidos! Em face of the Dragon Ball's combined power! You mean... You mean there's still someone stronger than me? Let's fuse, Kakarot. This is going to be special. I can feel it! Fuuuution! Ha! Hm, victory! Super Denim! Super Denim! Super Denim mei! Não eu fico! Parabéns mei! Super Denim! Opa, beleza Vamos parar e olhar aqui Cara, faltou o Super 17 O 17 ele tá aqui, inclusive, né? Tem 3 espaços aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tem mais 10 personagens pra sair Os últimos 10, hein? Cara, aqui, ó Aqui é um Goku Tá no meio de um monte de Goku aqui, né? Aqui só pode ser o Goku do Dragon Ball clássico A gente ainda não teve Uma onda de personagens do clássico, né? O tal Paipai não tá aqui Então Pode muito bem ser, né? A Red Ribbon Não sei se eles vão querer meter tipo uma bomba Sei lá Ou bota o Kuririn, sabe? A versão do clássico Enfim, dá pra meter alguns personagens do clássico aqui O Super 17 que eu não entendi Ele não ter aparecido, né, cara? Era pra um personagem mó marcante, né? Um inimigo marcante Ali do Dragon Ball GT E só meteram um dos dragões, né? Teve um monte de outros que eles poderiam meter também Aqui, ó O Piccolo Aqui certeza que é o Piccolo Daimao Né? Que pode ficar aqui como do Dragon Ball clássico Então É Dá pra pôr esses 10 do Dragon Ball clássico Que tem muito personagem lá no Dragon Ball clássico Também, né? Mas Talvez também O Yadirobe, né? Dá pra botar também Alguns personagens dessa forma O Yant e o Ten Shin Han Não sei se vale a pena botar a versão clássica deles Mas pode ser que bote, né? E E tem alguns personagens do Torneio do Poder Que estão faltando, né? Um ou outro personagem ali Que dá pra eles botarem Então Às vezes se eles quiserem fazer dois trailers Um do Torneio do Poder E fechar com o clássico Pode ser interessante E aí Quem sabe nessa Eles não botaram o GT na DLC, né? Que era uma expectativa Então talvez na DLC Vem alguma coisa do Dragon Ball Daima, né? Que tá pra sair aí Junto com o jogo, inclusive Então Imagino que a DLC possa vir daí Mas cara Legal, pô Foda Só faltou O Super 17, né cara? Porque, pô O personagem pica pra caramba Não foi colocado ali pra gente Mas e aí, rapaziada O que vocês acharam aí do trailer do Do Dragon Ball GT Na Dragon Ball Super? Cara Eu achei muito maneiro E muito da hora Esse jogo vai ser uma homenagem Sensacional aqui Pro Pro Dragon Ball E certeza que O último trailer Aquele trailer antes do lançamento Vai ser com o Dragon Ball clássico Pra trazer aquela nostalgia Assim, de volta E a gente fechar Assim, esse roster Com os 10 personagens Mas eu acho que talvez Eles possam botar alguns outros Do Torneio do Poder também Apesar de ter bastante Personagens do Torneio do Poder Que já foi anunciado, né? Que já tá ali no roster Mas tem um ou outro Que tá faltando Então eles podem fazer o especial Só do Torneio do Poder Diz aí, rapaziada Qual será que vão ser os últimos 10 personagens Se você gostou aqui da edição Do Dragon Ball GT Sentiu falta do 17 também? Deixa abaixo nos comentários Galera, se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele crítico Aí no like Se inscreve no canal E segue a gente Nas nossas redes sociais Pode ser Ficando por aqui Valeu, um abraço Até mais E fui!